Criançada, eu cumpri um presente pra vocês, olha só! Eu quero! Não, 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 papai! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu não aguento mais isso não, eu tinha inteiro tronando! Não, socorro! Eu vou levar o seu irmão pra você não fizer mais! Você não vai atrás de mim! Você não sabe apertar Alt R! Você não vai atrás de mim, garota! Fica pra ele! Fica pra ele não apertar Alt R nem nada! Aí! Meu Deus do céu! Acorda! Não! Não! Eu vou voar! Ele está aqui! Não, papai! Me ajuda! Eu vou te levar pra você tutelar, você vai ser preso na prisão! Não, 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 não! Sabe entendendo? Essa é a verdade! Maminha! Me saiba, maminha! Eu não tô falando aqui pra ele! Ela vai toda bugada! Eu vou botar aqui qualquer coisa! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Não, papai! Ela vai em volta, maminha! Tá ferrado! Já era! Seu irmão acabou de ser sequestrado! Ele vai pro conceito tutelar enquanto tu tá aí toda confusa! Yeah! Tá na hora! Uhul! Bug stars! Uhul! O negócio tá ficando bom demais, rapaz! Ah! Ah! Minha menina, me ajuda! Uhul! Ah! 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 O papai caiu! Uhul! Não! Toma, papai! Hahaha! Eu consegui explodir, maminha! Não! Me tira daqui! Maninho, vamos fugir dele! Vem aqui, maminha! Cadê? 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 Ele tá me solto! Eu tô carregando esse maluco! Não tem como ele se soltar! Haha! Ah! Soltei, soltei, soltei! Droga! Deixa eu achar você! Cadê? Cadê você, maninha? Ah! Corre dele! Corre dele! Corre dele! Vai pegar a gente! Vai pegar a gente, seu velho! Você! Não, 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 não! Vem pro porto! Vem pro porto, maninha! Não dá pra pegar em cima da moto, não? Calma! Uhul! Explosi ele! Hahaha! Agora ele... Não, maninha! Pegou de novo! Yeah! Vem cá! Pega, maninha! Pega, maninha! Yeah! É! 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 Não! Ai, maninha! Ai, que engraçada! Esse... Isso tudo aqui foi só um teste social! Hahahaha! 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 Eu quero uma perfeição! Sai de perto, maninha! Pronto! Minha vez, maninha! Hahahaha! Agora eu vou levar ele pro lugar que ele merece! Entra aqui, maninha! Me leva pro sapatinho, por favor! Me dá! Entra aí, maninha! Agora eu vou levar ele, sabe pra onde? Pro sapatinho de homens! Hahaha! Não! 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 Quer saber? Olha o que eu faço! Eu me liberei da sua hijo! Não! Ah! Ele fugiu, maninha! Vamos para ele, para explorar ele! Não! Ah! Ah! Ah, maninha! Olha ele ali! Não, não, não! Esse é o teu carro. Toma. Ai, gostei. Esse é o pior rapaz do mundo. Agora, olha só, é viagem em família. A gente vai tirar férias. Deixa eu levar a maninha aqui. Vamos. Entra aqui, bebê aranha. Entra aqui. Tá bom, papai. Cadê você? Essa praga vive só pulando igual uma perereca. Esquece de desativar o Super Jump. Toma, papai. Você tá achando o que? Que tá no canal do Scorpion Gamer? Por quê? Porque lá tem mod realista de super-herói. Ai, ai. Ai, droga. Direito, direito, seu doido. Márca pra aí que o carro vai usar o teleporte aracnídeo. Vai lá, papai. Eu tô ouvindo. Isso acontece. É, eu tô ouvindo. Eu acho que nem existe. Meu Deus. Falei? Papai, isso é impossível de explicar pra ciência. Não tem importância. É ciência que se dane. Cara, eu tô gostando de tudo isso porque a praia é um lugar muito agradável. Sim, é um lugar onde a gente sente a brisa. Ei, eu não consigo sair daqui, papai. Me tira. Ei, eu não consigo sair. Bugou, filha. Sai, maninha. Pronto. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Solta ela, papai. Obrigado, obrigada, obrigada. Agora eu vou deitar aqui pra tomar banho. Tem que tomar cuidado, ó. Tem que tomar cuidado com o oceano porque o oceano nessa hora tá com água quente. O tubarão adora água quente. Hum, tubarões. Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Mãe, mãe, eu quero que venha aqui, venha aqui. Vem, vem, cai, 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 cai. Vamos ter um bom papo de manícaro, menino. Eu não aguento mais de papai. Ele tem que ter estragos no nosso dia. E manhã na gente, fazendo trollagem. Eu também, um carrinho de brinquedos. Que bonitinho. Olha, que bonitinho. Vocês querem ser meus amigos? Não, sai daqui. Toma. Que comprometido. Corre, vai, ninguém. Ele vai bater na gente. Ele é coxiqueiro. Vocês querem ser meus amigos? Vocês querem ser meus amigos? Não, 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 não. Eu vou ter um amigo feito pra mim. Maninha, eu acho que eu sei quem tá por trás. Eu acho que eu sei quem tá por trás disso. Ai! É o papai! É o papai! Vocês acham que vão bolar planinhos comigo, dormindo suas pragas? Eu vou... Ah, eu vou tentar mais perto. Quer saber? Olha só, eu vou voltar aqui e eu vou passar meu protetor e pegar um solzinho. Maninha, eu tô chupando um pirulito aqui agora, maninha. E a gente pode trolhar ele no pier. É verdade. Eu sei que o papai tem um grande medo por tubarões. Se a gente jogar ele por tubarões vai ser incrível, né? Isso! Eu sei uma expectativa que a gente pode fazer pros tubarões. Vamos lá. Parece que eu acabei de receber uma notificação de ambiente barulhento no meu Apple Watch. Eu acho que deve ser a mamãe o ambiente barulhento que ele tá tendo. A mamãe ir lá com o Venom, né? A gente precisa pensar qual que a gente vai arrastar ele pro pé pra... Eu já sei. Eu vou pegar ele no colo. Pronto, maninha. Ele não dá nem no top. Ele não dá nem no top. Ele não dá nem no top. Vem, 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 vem. Ele não vai nem perceber, maninha. Vamos levar ele diretamente no pia. Ai! Ai, 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 ai. Ele falou a bola, maninha. Ai! Ai, cuidado! Não sossego o facho, maninha. O meu dedo tá acordando. Eu já sei. Ai! Ai, ele acordou! Ai! Papai! Não. Acho que ele é só na mão. Não. Devolve minha bolacha, maninha. Olha aqui a bolacha, maninha. Devolve minha bolacha, maninha. Ele dormiu, maninha. Eu ia me ter a mamãe. Agora eu vou fazer. Olha aqui. Eu não vou pegar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar os tubarões aqui. Chama eles, maninha, os tubarões. Eu vou fazer a dança dos tubarões. Vai lá, vai lá. Vai. O que eu vou fazer? Espera aí. Faz aí que eles vão aparecer no caminho. Eita, preola, maninha. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Isso. Agora eu pego esse. Eu pego ele e boto bem aqui. Vai ser engolindo. A hora que acordar, vai acordar pulando. Isso. Ele vai acordar, maninha. Ah, ele foi engolido. Ih-ha. Ah, eu vou filmar com meu celular. Eu vou mostrar para o outro. Ah. Ele vai virar um monstro tubarão. Ué, cadê o papai? Cadê ele? Ah, eu acho que a gente venceu, maninha. Eu pensei, ele venceu mal. É verdade. Sim, ele vai aprender a nunca mais controlar, gente. Pô, não vai trovar mais chatão. Mó chato. Tchau, maninha. Ah, eu acho que a gente não vai parar isso, né? Tá me divertindo demais Agora a gente vai pra casa comer um biscoito